olá meu povo estamos de volta com o godeição avorecer sombrio então a gente... a gente conseguiu derrotar o pássaro o pé no saco levou lá as coisas mas... pô ai não deixa nem a gente ficar com raiva com aquele que a gente tem que ter raiva porque ele deixou claro que ele está fazendo isso para o grupo não quebrar a promessa para a árvore olha que alcança olha que alcança não alcança ele dá um cheadinho mas nossa esse cheadinho é muito melhor do que aquela cheadeira que tinha antes é que eu mexi no som no último vídeo eu mexi no som no último vídeo pô essa cheadinha com a cheada que ficava direto que diferença né para não ficar ouvindo a música com aquela cheadeira que tinha antes e agora... provavelmente a gente vai ter que ir lá por cima vamos ver o que tem aqui para baixo é sempre bom você olhar duas áreas porque... como eu falo... é muito bom você olhar duas áreas por causa do... pode ter coisa para a gente pegar agora... agora eu acho que eu tinha mexido no frame skip vou colocar no zero aqui ou será que foi o único que deu é que ele está no automático que é melhor ele recuperou todos... ah cara eu não fiz isso aqui não ele perdeu um monte de poder ele perdeu um monte de poder cadê aquele do provão olha ele está com os mesmos poderes olha ele está com os mesmos poderes eu acho que é por baixo mesmo que a gente vai ter que ir porto de rasgo... é... belinski ah... 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 não está aqui pô... ah... vamos ver... espero que aquele lobo idiota tenha voltado sem eu ter que falar com ele não... 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 vai pra merda como é que ele tem menos? ele falou que tinha 6 da outra vez posso tentar ir lá fazer o resgate mas eu acho que... será que eu vou ter que dar a pena para aquele babaca daquele lobo que está lá na... não entendo aqui é mesmo? não... 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 é problema eu diminui o frame skip e... eu esqueci de tirar a mão do sondor eu diminui o frame skip e... ficou mais rápido Agora é meio cansativo ter que estar lidando com esse tipo de coisa em todos os emuladores Mas que é um saco você ser pobre, cara É que você não tem um equipamento bom Então você tem que ir na manha pra poder trazer as coisas Se a gente tivesse uma placa de vídeo decente pelo menos Com um computador melhorzinho Eu precisava ter que ficar mexendo tanto nas configurações pra conseguir um negócio mais ou menos Mas é bom que pelo menos a gente conseguiu aí Agora tá aberto, beleza? Ah, eu queria ter feito isso antes Mas é aquela coisa, a gente vai aprendendo a mexer aos pouquinhos com cada coisa É porque a gente fez a série de Tomb Raider aqui do DS E era uma cheadeira aqui só e um monte de outros jogos Se eu tivesse mexido nesse plugin do som Antes A gente teria feito várias séries sem toda aquela cheadeira Eu vi, eu vi o Rock da Montanha Eu vi o Rock da Montanha com meus próprios olhos Era tão grande quanto a Montanha Seu grito era um novo tipo de música E eu tentarei trazer pra nossa performance De volta a Berinsky Ah, talvez eu não tive que dar minha pena pra ele Mas eu acho que ele era o último a usar Mané Então Com isso A gente, acho que agora a gente volta lá Ah, qual é, cara? Acho que a As Veta tá dificultando demais Ela tá no nosso grupo É, vamos lá agora Acho que agora eles devem conseguir chamar ela Eu acho que esse Mané aí era o último Ah, amanhã a gente vai procurar um padre É a explosão do pôr do sol Eu só não consegui até agora Porque a gente não pode desligar o frame skip Se aquele pisca-pisca lá for Vamos primeiro atar do padre pra dar uma curada Tirar essa maldição Ah Que é que nem lá quando a gente joga o jogo de PSP Não, ele vê não Não, você é louco, pesado Não, você é burro Veneno não Isso, prepare o mal Nada a ver Nada a ver Oh, oh, oh Pronto, é isso aí Pronto, é isso aí Pronto, é Aqui no PSP a gente não consegue jogar direito o Dante Porque ficaria muito rápido e bom se pudesse usar o frame skip Mas aí fica as imagens de fundo dando aquele negócio É a mesma coisa Só que aqui a gente não pode desligar o frame skip Senão aí para de ver isso E agora, vocês tocam que é o coro? Nós fomos pra tocar aquela canção quando o Lord Matthew chegasse Você quer que a gente... É meu filho, é isso aí É isso que eu quero que vocês façam Então, tá vendo esse shadinho? Ele surgiu com a nova modificação que eu fiz Mas foi no som Eu troquei esse aqui, ó Esse aqui, ó Pelo Syncrony As vezes necessários para streams Eu não faço stream Eu gostaria de fazer stream Mas eu tenho receio de que a gente vai fazer E dê muita cagada Até porque... E o problema é que eu também tenho um negócio De a gente resolver fazer stream E aí não ficar gravado O vídeo Porque pra mim interessa Nem ficar gravado pra mim Mas ficar gravado pra ficar no negócio Tem ainda esse método de sincronizador aqui Que eu não mexi ainda A não ser... Olha lá, são meio diferentes de lidar Pra muito devagar Ou muito rápido em sincronização Na verdade, esse emulador pode ter uma versão mais nova Eu queria ter um computador com 64 bits O meu tava consertando Até agora nada Eu tenho dois computadores Eu tenho um que tá com tudo em 32 bits E tem um 64 bits que eu tô usando pra faculdade O 64 bits é um pouco melhorzinho Do que esse aqui Só que ele mal tem ele Ele já foi arrumar várias vezes Esse aqui é o meu computador velho de guerra Eu tenho ele muito antes da pandemia Nossa, muito antes mesmo E direto ele fica ligado E até agora Qualquer problema que deu nele Eu consegui ajeitar E eu continuo seguindo Então, se eu colocar esse aqui Ele vai fazer aquela chadeira direto Só deixando esse aqui Ele... Cadê? Ele é mais preciso Mas você pode preferir o som DualMod Se você está funcionando Muito além de 60 FPS Cuidado com o DualMod Pode, pode... Esse aqui a gente fica próximo dos 60 FPS Os vídeos Só que... Você vê Ele só dá essa chiada nessas horas Aquele lá Fica chiando direto Tem esses aqui Que eu... Por enquanto eu prefiro não mexer Mas quando vai funcionando Um... Dois... Três... E aí... Pronto Você poderia ter uma musiquinha mais animada Já que não fez aí atrás deles Eu posso acelerar um pouco o FPS Como vê Eu joguei para zero Uma boa velocidade seria Acho que talvez um Se bem que ele está no automático Também Olha que bundle de falsos Olha Eles estavam fazendo back vocal Se o instrumento deles está indo sozinhos Não quer dizer que eles não estão tocando Ah legal né Porque eu vou mexer aqui e para Então a gente não perde nada Se eu tirar esse limitador de FPS Olha aqui Então ele está mais ou menos Entre 40 e 45 FPS O que eu não sei se isso realmente faz uma diferença É só uma droga Quando você não sabe Você tem que ir testando Ah mas aqui olha Ele não está automático Tipo quando eu tiro no interior Também não está Porque eu tomo de conta Geralmente eu sempre deixei no 4 Beto Sou eu Eu sou eu Sveta Eu sou eu Sveta É melhor É o que eu sempre uso geralmente nesses emuladores Não uso procurar por mim Não estou aí Até porque o próprio programa eu já mostrei o programa para gravar ele meio que diminui um pouco a velocidade da emulação Parece que o Sveta está projetando a voz diretamente em nossas mentes Sim Sim Exatamente isso Mais uma coisa Você estava se escondendo de nós Não Essa conversa na verdade é graças ao prelúdio de Orangoa Amplia os poderes psíquicos dela Vocês não acreditam em mim? Eu sei que você acha que não pode confiar em mim por causa do segredo do meu irmão Qual é o segredo do seu irmão? Mas não há tempo para dúvidas Quando a música acabar não podemos falar mais Obrigado por me dar uma chance Agora por favor me escutem O Krurungu é a sua chave para entrar nas ruínas Enquanto isso toca muitas pessoas se tornam sem sentido e paradas Mais rápido Entra nas ruínas embaixo através da estátua antes que a música acabe Agora Vamos lá Nossa tá aqui As pessoas ficam tudo noiadas Olha só Cara esse é da água Eu nunca vi um Eu nunca vi um com essa aparência Ah mas olha lá Eu não posso ir ali porque o palhaço levou Isso aí eu fiquei irritado Eu ia ter levado A joia não tinha problema Eu tinha que ter levado o invadutapa Eu nunca vi um Dijin com essa aparência Deixa eu ver Tem um caminho para cá Ah já sei Isso aqui vai sair ali onde tinha um baú Talvez eu teve abundar de 3, 4 para 3 ou 5 prime skip Ele não está acompanhando direito Em teoria ele teria ficado bem rápido Qual será que é o melhor, prime skip 4 ou prime skip 5 Ah porque que agora está automático Pô decide aí meu filho O que que você quer Vamos tentar 3, parece que 5 ficou meio O que eu acho que o 4 é realmente o ideal É incrível mas tipo o próprio som quando alterado ele pode mexer nesses negócios Olha fogo que as vezes por mexer assim eu não posso ter certeza se realmente Vamos deixar no 4 mesmo por enquanto Eu não posso ter certeza se ele está na velocidade ideal Porque as vezes eu tenho que fechar para descarregar alguma coisa da memória E aí quando ele volta ele volta na velocidade boa Tá cheio de transcurrinho Acho que tem um baú aqui A roupa da tempestade Legal agora a gente pode se chamar Aurora Mongro Por isso que eu esqueci o jogo aqui Se a gente não aperta o botão Ah não, ali teria que voltar para o outro lado Tá me diz aí qual é o lance agora Revele-se Ofereça um fragmento do poder de Volkane para alcançar o interior Ahn... Eles lembram que aquele palhaço levou Como é que a gente vai oferecer um negócio Parece que você pode colocar alguma coisa nisso Ahn... O jogo... A gente foi roubado A gente não tem fragmento do Volkane A pena... Não, a pena... Aquela pena ali não A pena do Rock da Montanha Se a pena faz parte dele Olha Ué, o idiota não levou Ah, mas eu não tinha levado tudo Eu pensei que ele pegou tudo Tem que fazer alguma coisa Que erga aquelas Como é que eu me mexo por aqui Ah, mas eu me mexo por aqui É só falar que ele vai lá por aqui É só falar que ele vai lá por aqui Ahn... É assim, ele faz um chiadinho quando... As coisas se mexem, mas não faz interferência na música. Tá de sacanagem? Como é que eu vou colocar o negócio ali se... Mas ele não interfere na música do jogo. Como estava antes, ele fazia chiado na música. Ah, é. Deixar no pato mesmo, cara. O pato está bom demais. É o que eu falei, às vezes você tem que esperar um pouco para descarregar a memória. E aí você tem certeza. Sabe o que esse chiado me lembra? No Playstation, quando a gente faz as séries... Tipo, o que precisa do lado do som, como o Jersey Devil. Aí vem aquela chiadinha, de vez em quando, mas permite que você escuta a música. E aí... Ah, pra mim esse chiado está bom, cara. É, 4 km skip. E continuamos aí com... E aí... Ah, tipo, a gente não ia conseguir ali, porque... Por causa do... Mas se a gente viesse de fora, será que tem comigo de fora? Ah, você vê, tem... Como é que eu chego naquelas árvores ali? Pô, mas a gente já está aqui. Ah, dá certo. Ah, mas a gente, olha lá o que eu falei. Realmente a gente vai precisar da... Da luva de tapa. Ah... Que babaca... Ah, que merda. Tinha que ter levado a luva de tapa, né? Tinha que ter levado a luva de tapa, né? Ah, agora fiquei com raiva daquele bosta. Por exemplo, essa modificação teria feito muita diferença quando a gente gravou Thumbhider, porque era só cheadeira na música. Também acho que foi lá que a gente enfrentava uns bichos gigantes lá, não lembro do jogo, porque não trabalhei com os personagens. Mas então vamos pôr esse nosso episódio, então finalmente trouxemos o último músico aí. Topou aí a música, fez a estátua erguer, agora invadimos. É bom que a gente está com os fragmentos, o Mané lá não levou todas as coisas. Falamos com a Isleta e agora estamos explorando as ruínas de Berlinski para fazer o resgate. Mas a gente vai fazer o resgate aí no próximo episódio, então até lá, tudo de bom e foi!